Principais designs no mundo da moda e no episódio de hoje, Mariano Fortuny. Um artista versátil que transitou entre a criação de roupas, texas, design de interior, artes decorativas, pinturas, esculturas e muito mais. Eu sou a Lirvonte e esse é o Nada no Closed. Se inscreve no canal e vamos para o vídeo. Mariano Fortuny nasceu na Espanha em 1871. Filha do pintor Maria Fortuny e com diversos outros pintores em sua família, sua inclinação para a arte não poderia ser diferente. Mudou-se para Paris aos 3 anos de idade, após a morte de seu pai e aos 18 foi para Veneza, Itália, onde passaria a maior parte da sua vida e estabeleceria o seu próprio estúdio. Começou como pintor e já na década de 1890 ele estava expondo suas obras de arte ao mundo. No entanto, seu caminho artístico estava destinado a se expandir e evoluir de outras formas. Sua paixão pelo teatro o levou a explorar a cenografia e a iluminação cênica. Inspirado por suas experiências em Paris, ele desenvolveu o inovador Fortune System, uma técnica de iluminação que revolucionou o teatro ao utilizar luz indireta para criar ambientes imersivos e cenários vibrantes. Como complemento a essa conquista, ele criou também a Cúpula Fortuny, uma estrutura que ampliava os efeitos das suas técnicas de iluminação. O reconhecimento veio com o sucesso de sua técnica em óperas como Tristão e Isolda em La Scala Milão, onde além das técnicas de iluminação, ele também criava as cenografias e até alguns dos figurinos. Apesar de ter começado como pintor e ter explorado com sucesso a iluminação cênica do teatro, Fortuny decidiu embarcar em outra forma de expressão artística, a moda, sendo marcado por mais inovações e criatividade. Ao lado da sua esposa e modelo, Henriette Negrin, explorou novos horizontes da moda a partir de 1907. Juntos, eles se dedicaram a experimentar com veludos, sedas e corantes naturais de diversas partes do mundo. Suas estampas eram inspiradas em diversos estilos. Motivos clássicos, cóptas, renascentistas, persas, influência na arte do norte da África e também pelos movimentos da época, o art nouveau e o art décor. Foi nesse período que o Fortuny começou a ganhar reconhecimento por suas criações na moda, especialmente seus vestidos de seda plissado, que se tornaram muito populares na virada do século XX. Ele desenvolveu o seu próprio método de plissagem em seda, uma técnica complexa e demorada que produzia um efeito diferente e duradouro. O vestido, batizado de Delfos, foi inspirado na Grécia Clássica e tornou-se uma peça emblemática usada tanto no mundo do teatro quanto por damas da aristocracia e da classe média. Mariano Fortuny patenteou mais de 20 criações, entre elas as já faladas aqui, a iluminação, técnica de plissagem e de estamparia entre 1901 e 1934. Apesar dos seus grandes e diversos feitos, Mariano Fortuny não é um dos nomes mais conhecidos no mundo da moda. Por se inspirar no passado e em outras culturas que não a europeia, foi amplamente ignorado pela influente imprensa da moda. O biógrafo de Mariano, Guilhermo de Osma, escreveu As roupas de Fortuny, assim como o resto de seu trabalho, estavam completamente fora das convenções aceitas. Ele não era um costureiro, mas sim um artista criativo da moda. Ele construía cores em camadas, brincando com os efeitos da luz e da transparência. No entanto, a visão e o talento de Fortuny não passaram despercebidos pelos conhecedores da arte e da moda. Seus vestidos de seda plissado, casacos de veludos e chalés étnicos continuam a ser expressões de estilos que podem ser usadas como roupas contemporâneas e sofisticadas. Fortuny também deixou sua marca no campo do design de luminárias, com suas criações ainda sendo valorizadas por arquitetos e designers internacionais como preciosos elementos de imobiliário. O legado de Mariano Fortuny e sua colaboração com sua esposa Henrietta Negrim são testemunho de uma visão criativa da busca incessante pela excelência e do compromisso com a arte como uma forma de enriquecer e aprimorar o mundo que nos rodeia. Já tinha ouvido falar de Mariano Fortuny antes? Eu mesmo nunca tinha ouvido falar dele antes de começar a fazer essa pesquisa. e nem imaginar a quantidade de criações e visão incrivelmente original que ele tinha. Certamente ele virou uma grande fonte de inspiração para mim. Tem uma playlist aqui ou aqui sobre outros designs no mundo da moda, se você estiver curioso, curiosa. E é isso. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau. Tchau.